Um pouco zonzo depois da derrota do Duende Macabro Mas ele acha que ele não vai desistir tão fácil Mas enfim Acho que a vida de Peter Parker pode prolongar por outros dias Rádio da polícia, rádio da polícia Doutor Oquetapos está solta na cidade Ah meu, tá de brincadeira Eu acabo de falar que as coisas estão bem que já vai pra mal Pelo menos eu trouxe meu uniforme negro Ah, eu esqueci que eu esqueci de recarregar os fundos do GTA Não sei o dele Lá foi Pronto, agora eu tenho que achar o doutor Oquetapos É, olha É com certeza né Vai levar uns supapos na cara Toma isso Puxa Tá defendendo, né Homem-Aranha Você parece Lúcia Toma 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 Parece que as garras dele estão protegendo Quero ver como você reage a isso Tome 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 Uau Essa luta não vai ser nada fácil Tome Maldita teia E, aliás, Homem-Aranha, estou atrás do seu amiguinho simbionte. Onde está o Vendam? Te interessas? Você parece muito arrogante para a sua idade. Tome isso. O quê? Não, me solta! Bem que as minhas guerras seguram bem, não é? Vou te jogar longe. Vai embora, inseto! Parece que você está bem estressadinho hoje, não é? Estressado? Um intelecto superior contra um inseto? Ele previu meus movimentos? Minhas garras, eu posso ver através das minhas garras, Homem-Aranha. Mas... Você parece... Doutor Lula, vou brincar mais um pouquinho. Chega desse papo de ficção científica. Por que você não cala essa boca? Deixa eu subir aqui na parede. Golpe! Sai daqui, inseto! Não dá. Meus fãs gostam de um pouco de... Meus fãs gostam muito de... Não dá para calar a boca porque meus fãs gostam de um pouco de... Piadas enquanto eu luto. Essas suspiradas só vão durar alguns dias, porque em dias eu posso acabar com você. Não vem para cima não, herói? Então tá. Peraí, ele tá escalando a parede usando as garras? Ha! Não quer vir me pegar, Homem-Aranha? Ah, ia ser Doutor Ock, viu? Eu me surpreendo a cada vez que ele fica mais idiota. É, Doutor Ock? Eu só vou esperar o inseto aqui. Parece que você chegou, então. Ah, você tá bem rápido. Mas, Homem-Aranha, eu preciso dizer que estou verdadeiramente impressionado com a sua arrogância. Ai! Ai! Não! Não! Droga, eu tô... Me sinto um pouco zonzo. Minhas garras injetaram em você uma toxina feroz. Ela pode agir como um náusea. Eu não quero matar você tão depressa. Oh, seus tentáculos têm seguro? Por quê? Ah! Maldito! Você prendeu meus tentáculos! Sou maldito inseto! Não é que ele é muito esperto. E aí, ó, que tá com os braços presos? Ai! Ah, inseto maldito! Me solta! Toma, 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 toma! Ah, me solta, inseto! Me solta, me solta, me solta! Hum! Não, até você dizer qual é o outro membro do sexteto sinistro. Pois é. Ah! Os outros membro são carneficina e benão. O quê? O Ed e o... Carneficina? É. Não. Chega de papacabaco. Meus tentáculos, eu também instalei uma bateria renovável que eu vou invadir um prédio ali. E você não vai me impedir, herói. Tome! Uau! Ah, eu vou te impedir? Hum. Como? Você não tem coragem. Você está ficando muito velho, Homem-Aranha. Você é um vermezinho. Você não passa de um pé. Pode me xingar à vontade. Eu não... Eu não... Eu tenho força de vontade para fazer qualquer coisa. E a... Não! Ou não. Vermezinho, não consegue nem sair da sua própria teia. Ah, é? Pois... Tome! Você vai me derrubar do prédio! O quê? Maldito inseto! Por que não me deixou morrer? Doutoró, o que eu te prendi nesse prédio para fazer um interrogatóriozinho básico, sabe? Ai, ai... Policial Aranha em ação. Olha... Bom, eu queria perguntar sobre umas coisas. E também eu vou prender suas pernas. Porque vai que você tem aí uma... Uma terceira perna. Esses papinhos só estão muito estranhos. Ai, mas enfim, Octopus. Vamos ao que interessa. Qual é o outro membro do sexteto sinistro? Eu nunca vou dizer. Eu posso... Eu posso desamarrar a teia, viu? E essa queda pode quebrar seus ossos. Ah, maldito. Tá bem, eu conto. Você vai ficar comendo enquanto eu falo que falta de educação? O que foi? Enfim. Eu vou gravar. Eu vou gravar esse negócio. Você está gravando? Não, 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 não. Eu estou mexendo aqui no aplicativo. Mas enfim. Os membros que faltam para o sexteto sinistro são Craven e Reno. Que estão desaparecidos. Mas eu já dei papo demais. Ei, você está desamarrando a teia. Você pode cair. Meus tentáculos podem se agarrar em paredes. E eu não preciso dessas suas teiazinhas. Então... Tentáculos, ataque em ele. Ei, você vai me derrubar. Me solta. Eu vou te segurar pelos meus braços mecânicos. O que? Agora que estou com você nas minhas mãos, eu posso matá-lo. O que? Não. Não, Loki. Não. Eu te odeio tanto. Mas se eu te matar agora, vai ficar muito fácil. Então, adeus. Isso não é bom. Ai, minhas costas. Minhas costas estão todas doendo. Mas acho que dá para voltar para a casa de teia. Ai, minhas costas. Minhas costas. O que é? Minha costas. Minhas costas.